Seja bem-vindo no nosso canal, aqui é Sinara E aqui é Betão, ao vivo e a cores, dia especial! É, então, mas... É, roda a vinheta da estreia, depois eu vou falar a surpresa pra vocês Nós vamos contar o que vai rolar aqui, hein? Algo especial pra contar! Algo especial, vamos receber pela primeira vez a nossa mansão O nosso primeiro visitante do canal 24-7 Um seguidor, um seguidor nosso Aproveitando, nós estamos preparando já pra nossa viagem aí, futura E estamos mexendo aqui Tô com uma situação no... Nós montamos o lance solar, estamos querendo ligar todas as tomadas no solar Então eu tenho que passar no meu inverter Para o meu, é o transfer suite, que é onde eu vou transferir a voltagem de 125 volts do inverter Para ele ficar, por exemplo, o gerador, quando ligar, ele desliga o inverter Quando ele tá ligado na tomada, ele desliga o inverter e o gerador E aí vai Isso aí é o transfer suite, é o transferidor de energia Então estamos aqui Estamos fazendo os testes, deu certo o que eu quis fazer E agora nós vamos guardar isso aqui pra receber esse casal aí Então estejam preparados aí pra ver esse casal maravilhoso! É legal, vai ser fera, vai ser fera E tamo aí tentando ver se esse negócio vai dar certo Para essa bagunça, mulher! Bora, 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 bora Agora, período de preparação Aqui vai rolar uma saladinha de quinoa Hoje nós estamos bem light, hein? Ó, aqui foi coentro Cebola roxa picada Tomatinho cereja Pimentão laranja Isso aqui é uma pimentinha É... Foquinha, eu coloquei a vermelha e amarela pra dar uma coloração Mistura tudo Sal, limão e azeite Pensa numa salada deliciosa Depois vocês vão conferir Vocês lembram que eu falei pra vocês sobre a funcionalidade Pra vocês estarem se preparando pra um eletrodoméstico que tem várias utilidades? Compramos essa aqui Ela serve como grill Como uma churrasqueira Como uma esmolca, um defuma Essa E também É airfry Hoje aqui Depois a gente vai contar O que que nós estamos chegando nesse dia aqui, ó Maravilhosa Linda Ó Por dentro E vamos ver como é que vai ser Estamos estreando hoje Feliz da vida Vamos ver Olha, olha Dívida paga Torresminho Gente Infelizmente O Torres não valeu porque é muito pequeno O casal vai ter que voltar É mesmo Ele falou que é pequenininho Ele falou que esse Torres é pequenininho pra ele Ele quer dois juntinhos Então a gente vai colar pro Superbolo e vai dar pra criança Do Torres não Olha o seguinte Pessoal assinante do canal É o seguinte Eu assisti um vídeo Eu vi lá Fazendo promessa Que ia dar Torres Pra quem desse um like E ia dar mais Torres ainda Pra quem Assinasse no canal Eu fiz os dois Liguei cobrando A esposa dele tomou uns frutos Eu não falei que era cobrança Então assim Como eu tinha Contado o contato dela Pode que ela dá um treco Eu falei assim Vocês estão me devendo E agora a gente não deve ninguém Eu falei Nós devemos pra pronto Eu falei Não Eu falei Vocês devem Vocês ficam fazendo vídeo na internet Prometeu no Correio Quem assinar E quem dá like Eu dei Like E assinei Pessoal Você pega esse dedo seu Esse dedão Dedão mesmo Taque esse dedão Lá na sineta Lá no sininho Poxa vida Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Vem fazer parte da nossa história Isso aí De aventuras É não é não Poxa É aventura pra éguas E aí se você curte um Torresminho Um Torresminho Pela Pela Uma dedada lá Não é não Se você Se você tacar o dedo É dois Torresminho Se falar pra soga é três Olha aí Agora se falar pra vizinha vai cinco Porque esse sabe como é que é Aí é fofoca Uhul Só que tem um detalhe gente Ele não deixou a esposa dele assinar Por quê? Não deixei minha esposa assinar Porque a promessa não botou limite também Ele não sabe fazer contrato Ai Eu assinei sozinho Essa semana Ela vai assinar A gente vai voltar a ser mais de vez Agora O Torresminho que eles serviram hoje Não é o que eles prometeram Gente no céu Não é Meu Deus Se vocês forem ao vídeo Que eles estão prometendo Era umas bitolonas né O Torresminho era desse tamanho Mas tava ruim Esse tá bom Então fizeram propaganda enganosa Então continua o sujeito A tomar um sujeito Um processo Porque não pagaram direito Estão pagando com pedacinhos Mas aquele dia não tinha Estão pagando já mais chegado Não tinha cuscuz Não tinha cuscuz Ela trouxe um cuscuz Olha gente Olha Olha Estão servidos Hum Não tinha isso aqui Só tinha aquela coisa magrelinha lá né É aquele torreijinho lá Que você tem que cortar comida Agora gente é o seguinte Pela quantidade de comida Né Eu vivo só Uma milha daqui da casa do dedo Então Ele vai deixar o carro aqui Eu não conhecia Então como Como eu estou precisando Perder alguns Que vão começar a andar Todo dia Então eu já venho jantar Porque o tanto de comida Que tem aqui Dá pra vir aqui Até quarta-feira Sem eu cozinhar hein Tá bom Lembrando aos viajantes Aos interessados Em que se inscrever No nosso canal Que Eu e minha esposa A gente não janta Hã? É a gente não janta Após mentir na câmera A gente janta cara Não A gente não janta Ora Só o casal combina ainda Nós somos culpos Mas olha aí Vai 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 Quantas assinaturas? Hã? Não falo mais não Bate na porta Bate na porta Aqui ó Quem assinar no canal hoje Eu me esposa Vou fazer uma galinha caipira Pra você Galinha caipira pra você Galinha caipira pra você Com macarrão Maionese Uma vez só hein O primeiro se inscrever E cobrar a gente agora Mas não vai achar Igual a esse aqui não Pra gente contrata Pra casal É só uma assinatura As duas assinaturas Por uma só Não mas ele me ligou Ele me pegou mesmo Gente Ele pegou Eu falei Não Espera aí Espera aí A goleana caiu igual a pata Não O candanga aqui Ele foi jogar o setinho Dançou Liguei falando assim Gente É o seguinte Vocês fizeram propaganda Então assim Aliás Não falei da propaganda Eu falei Eu me estou ligando Porque o seu marido Estou me devendo Gente Você leva uma cobrada Dessa na cara Não me conhecia Eu peguei o telefone Dela com a minha Cunhada Aí ela Ligando Como assim? A gente não deve ninguém. Vocês devem sim, ué. Vocês fazem promessa na internet. Mas como assim? Eu falei, ó. Seu marido lá fez a propaganda e falou lá o like. E quem assinar ia dar o torrente. Eu falei o seguinte. Aí vou, ligo pra ele. Eu vou me dar o telefone dele e ligo pra ele. Só que ele é mais abusado. O cara é abusado. Carioca, falsa lugar. Você tá me devendo. Aí o cara é feitudo. E ele já chegou assim. Fala aí, qual é a minha dívida? Qual é a dívida com você? Aí eu falei logo de casa, você tá me derrindo o torrente. Porque eu assinei no teu canal e dei like. Ele não manelou. Ele enrolou. Ele enrolou ainda por uma semana. Porque era pra ter pago semana passada. Não, mentira. Mentira. Vocês que não puderam. Vai, não. Não tem não. Oi, encerra aí. Encerra aí. Vai, mas foi. Foi, foi, foi. Então, gente. Mas assina aí no canal. Vale a pena. Apesar que eles vão fazer mais torrente pra gente. Então, assim. Pra vocês é galinha caipira. Eu prefiro torrente. Mas assina do mesmo jeito. E a linguicinha. Fala a linguicinha. A linguinha. O cara vem do torrente. O bom aqui foi o seguinte. Ele prometeu o torrente e pagou melhor ainda. Não é porque tá mais gostoso. Mas essa linguicinha aqui tá demais. Tá demais. Aí vem e segue o negócio desse daqui. Olha só. Essa badioquinha, gente. Salada de quinoa, tá maravilhosa. Pois é. Eles estão entrando na vida de trailer, né não? Isso. Já vão mudar pra eles. Então, aqui, vão ali visitar nosso Sprinter. Vem aqui pegar umas ideias com a gente. Não é não? E conta uma coisa aqui. Vocês já viajaram com o trailer de vocês? Já, já viajamos. Olha, olha que coisa boa. Fizemos a primeira viagem. Já estamos com uma marcada pra agosto. Pra viajar novamente. Não é agosto de Deus não, né? Não, é agosto. Agosto agora. E é isso aí. Tá gostando? Tá gostando? Então, assim, a gente vem aqui pegar umas ideias, como ela falou. E pegar também o to go. O to go, né? E estão entrando nessa vida. Que fera. Estamos felizes e que a gente puder estar aqui pra ajudar. Não é não? É isso aí. Não é não, baby? Tem que procurar os experientes. Ah, quem era? Eu soufrido demais, né? Soufrido pra mim. Agora eu chego só pegando aí só os bizus. Só o cara de bizu caderno. Não, mas feliz demais pra vocês. E aí, olha aí. Ó, manso não, hein? Manso não. Vai dormir? O que mais? Um cafezinho? Um cafezinho. Ó, ó, ó. Por mês morri. Dormido. Dormido? É, gente. Vamos usar fogo lá. Tem que ver com o larinho de mar. Dormido. Zona Sul, Zona Sul. Gente. Ó, ó. Ó, ó. Gente. Ó, ó. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Olha aí. Ó, massa. Tem que fazer passagem também. Ó, vida ruim, gente. Vida ruim, vida ruim. Gente, vocês estão vendo como é que é o esquema o tratamento aqui. Ó, agora, ó. Vai rolar isso aqui, ó. Ó. Olha, olha, hein. Vem visitar essa família aqui, gente. Vem visitar esse vídeo aí, mozão. Fala comigo aqui, ó. São 11 horas da noite. Tá querendo dormir, gente? Eu convida, gente. Convida, convida. Ó, meu relógio até sumiu. É mentira. Não vou mostrar aquele link. Convida, vai. Chegou aqui em casa, era 5 horas. Olha aí. Meu Deus do céu. Assistimos o filme. Gente, olha só. Gente, foi pouco pra falar. É. Putinha, vamos dormir? Chega. É. Já. Nossa. Valeu. A gente veio no final de semana. É, ó. Já pediu até pra trocar de casa. Gostou da nossa casa. Vai pra lá. A gente veio pra cá. Como é que é? O que é que vocês acharam no lugar? Morava, morava, moraria. Olha, olha. Luxo e conforto. Isso é um sonho. A gente tá vivendo um sonho. Olha, gente. Sentiu? Sentiu? Então, de parabéns. Parabéns. Obrigada. Aqui, ó. Depois que ela começou a andar comigo, tá vendo? Ele tá vivendo um sonho. Ah, sou carioca. Gente, obrigado por vocês terem feito parte do nosso vídeo. Nossa janta conosco. Prazer sempre muito bom. Estamos com rosa. Estamos sempre passando. Vamos vizinho, né? Final de conta. Nos acharam, nos acharam. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Uhul. Tchau.